No primeiro pronunciamento na Câmara do Recife, o vereador Marcos de Bria Júnior falou sobre a alegria de manter o legado da família no Legislativo Municipal e levou vários assuntos à tribuna, entre eles um apelo ao 16º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco. Ontem, na comunidade da João de Barro, foi retirado o posto policial, posto no qual estava evitando aquele posto ali, era uma medida de prevenção aos assaltantes e aos traficantes da área. Há mais de 16 anos aquele posto estava no local e foi retirado ontem, eu queria saber e fazer esse apelo ao 16º Batalhão, por que foi retirado esse posto e o que é que vai ser feito ali, aquele posto tem que continuar, então é um apelo que eu faço aqui e saindo daqui eu vou no 16º Batalhão protocolar esse pedido e ver como vai ficar a situação daqui para frente. E hoje é um motivo de bastante alegria, onde eu faço meu primeiro pronunciamento como vereador do Recife e sei dessa responsabilidade que cada um desses colegas aqui carregam. Então eu represento aqui 7.192 votos que eu obtive na eleição passada e é uma responsabilidade muito grande representar isso e, além do mais, represento também a continuidade do legado da minha família, o legado no qual começou com o meu avô, Sivirino Gomes Bria, foi vereador dessa casa e meu pai, Marcos de Bria. Quero também falar sobre a Praça do Padre e agradecer ao prefeito João Campos por sua revitalização, aquele espaço que se encontra ali, vereador Marco Aurélio Filho, na Avenida Norte que estava jogado. Hoje o prefeito João Campos resgatou aquele espaço e está fazendo a primeira quadra de vôlei, futebol de Santo Amaro. Tchau, tchau.